Esses são os três livros de psicologia que todo mundo que está começando a estudar sobre essa área precisa ter. O primeiro é o livro da psicologia, ele vai trazer de uma forma bem simples de entender todas as abordagens que a psicologia engloba. O segundo livro é a história da psicologia moderna, esse livro é um clássico para todo mundo que está estudando psicologia. O terceiro é o livro Psicologias, a minha faculdade liberou ele para mim em PDF, então eu imprimi porque eu não lido muito bem com livro online, mas eu vou deixar uma fotinha da capa dele aqui para vocês conseguirem ver. Então é isso gente, um beijo e me segue para ter mais dicas sobre psicologia.